Tô filmando, quero acompanhar eles, tem que filmar a câmera, tem que acompanhar a câmera, três, três bondidos, olha, olha as pilha É isso aí, deu para o pessoal de lado, vou ver a cara dele, é aí que nós já vamos voltar, a gente vai dar um zoom nele daqui a pouco Vamos gravar, né, primeiro ele se pegando Depois a gente põe de outra tela também Olha aí, mas se eu passo eu dou um tiro, dou mesmo Mas eu acho que ele deve ter voltado Voltou, levou a pilha inteira, olha ela caindo no meio da rua, olha Tá bom, vai lá